Ana Júlia acordou cedinho para garantir a segunda dose da vacina contra a Covid. Ela esperou muito por esse dia. Para a gente conseguir brincar, tirar a máscara. Agora o pai dela, o seu Francisco, fica mais tranquilo em deixar a filha brincar com os amiguinhos. Tira como se dizia um peso das costas da gente, só de saber que já está vacinada e daqui a uns dias já está mais protegida, sem tirar as máscaras, ainda tem que ficar com um bom tempo ainda com a máscara. A segunda dose com imunizante da Coronavac começou a ser aplicada hoje, já que tem um intervalo de 28 dias e é apenas para crianças a partir de 6 anos. A importância da segunda dose é justamente para fechar a cadeia de proteção. Nós sabemos que a proteção com a primeira dose não é suficiente, então se faz necessário sim essa segunda dose justamente para ter o máximo de eficácia de proteção da vacina. Em Goiânia, 48 mil crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas com a vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 40% desse público-alvo. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que esse número cresça ainda mais com as ações da pasta, como a vacinação itinerante e também a imunização nas escolas. Goiânia já vacinou mais de 40 mil crianças com a primeira dose e agora inicia a dose de reforço com aquelas que já tomaram Coronavac, ou seja, as crianças de 6 anos agora são as primeiras a serem vacinadas. Então nós seguimos com uma ampliação de 13 pontos, estamos também agora vacinando as crianças nas escolas, ou seja, o prefeito Rogério Cruz não tem medido esforços para que a vacina chegue a todos e nós queremos em breve que 100% da nossa população vacinável esteja vacinada. O Lourenço também já garantiu a dose dele e foi tão rápido que ele nem sentiu. O vacino é muito bom. E quando o assunto é coragem, consciência coletiva, ah, essa criançada dá um show. Eu quero que todos vacinem para a gente conseguir tirar a máscara e o Covid passar. Todos têm que trazer as crianças para vacinar, não só as crianças, os adultos também. Porque o futuro nosso está com a vacina, se não vacinar, infelizmente, nós vamos ter que pagar com a consequência muito cara e a perda do ente querido não é fácil.